E aí galera, olha o tanto de ganso, pato, eles é brabo, eles bico, olha pra vocês verem que tanto, bem bacana né galera tem que tomar cuidado que eles correm atrás da gente, são ganso aqui do parque de Orofino, olha pra vocês verem que da hora que tanto né galera, natureza aí ó, é um passeio bem bacana mesmo aí, região aí de Orofino, sul de Minas Gerais olha que tanto, e eles são mansinhos né, eles não estranham não, olha pra vocês verem, que tanto, olha aí nossa eles não estranham, achei que eles iam estranhar, correr atrás, mas eles não vai não, olha que tanto, lotado olha, eles andam até pro meio da cidade, tá vendo, olha pra vocês verem, bem bacana mesmo né galera é o tanto de pato aqui ó, do Lago de Orofino, tá vendo, que eles andam até no meio da rua, olha pra vocês verem que aqui eles são bem, vamos falar assim, eles são bem acostumados aí ó, bem bacana né galera olha pra vocês verem, que eles andam até no meio da cidade ó, aqui tá na beira do Lago de Orofino olha aqui pra vocês verem ó, que é do Lago de Orofino, olha lá que tanto, que da hora né tem que tomar cuidado que eles bica também, olha pra vocês verem, bem mansinho né olha lá, eles andam até no meio do lago, bem bacana né galera beleza, aqui é Orofino, Minas Gerais, grande abraço aí, valeu galera, tchau tchau vocês esse aqui é o parque ó, a Nossa Senhora, grande abraço E aí